Olá, fazendo mais um vídeo sobre Audacity. Nesse vídeo vamos falar sobre início e tamanho da área selecionada. Para você selecionar uma região aqui que você deseja trabalhar com áudio, colocar efeitos ou dar um corte, excluir a parte que você desejar. Isso facilita demais você trabalhar aqui embaixo. Eu já mostrei como selecionar região no Audacity utilizando aqui em faixas, ou melhor, utilizando aqui em selecionar, selecionar região, mas agora vamos utilizar uma função ainda mais simples. Bom, aqui do lado nós temos posição do áudio, que é onde o cursor se encontra exatamente, ele está em zero porque ele aparece aqui no início, mas à medida que você clicar em qualquer ponto aqui você vai ver que aqui o tempo é alterado, foi aqui para 1 minuto e 27 segundos. Mas agora eu vou utilizar, deixa eu apertar a tecla Home para poder voltar para o início aqui o cursor, voltou para o zero. Digamos que eu queira dar um corte ou trabalhar com efeito exatamente num pedaço aqui do áudio, digamos entre 2 minutos e 27 até 2 minutos e 58. Eu tenho um áudio aqui de 6 minutos e 30 mais ou menos e eu quero trabalhar dentro desse pedaço de tempo aqui do áudio. Como aqui nós temos início e tamanho da área selecionada, você clicando aqui temos outras opções, mas vamos deixar exatamente início e tamanho da área selecionada. Aqui nós temos horas, minutos, segundos e centésimos de segundos. Esse aqui é o tempo inicial e esse aqui é o tempo final. O que eu vou fazer então? Eu quero em 2 minutos e 27 o tempo inicial. Eu vou clicar aqui embaixo em minutos e vou digitar 2. Agora em segundos eu vou digitar 27 segundos e aqui em centésimos de segundos digamos que eu queira 183 centésimos. Pronto. Repare que o cursor ele já foi posicionado ele já foi posicionado exatamente aqui ó, aonde eu coloquei o tempo inicial. E agora eu quero selecionar até uma parte aqui o tempo final de 2 minutos e 58. Então eu vou agora nessa outra caixa aqui ó, para eu colocar o tempo. Vamos aqui em minutos, vou digitar 2. Agora eu vou digitar 58 e centésimos de segundos, 231. Repare que o manual da Audacity ele já selecionou essa parte aqui para mim. Veja. E se agora eu quiser deletar, basta eu apertar CTRL K, ele já deletou essa parte, mas eu vou dar um CTRL Z e também você pode vir aqui ó, editar, excluir. Aqui aparece ó, tecla de atalho, CTRL K. eu vou clicar e você vai ver que essa parte que eu selecionei, ela já foi excluída. E aqui você pode ver que o tempo ele já não aparece mais, porque eu deletei. só aparece o tempo aonde está o cursor posicionado aqui. Eu vou dar um CTRL Z para poder voltar. E aqui eu posso trabalhar também com efeitos aqui dentro dessa parte. Eu posso vir em efeitos, eu posso alterar o tom, eu posso colocar um compressor, o que você quiser, tá bom? E se você quiser também recortar essa parte e levar para o final, você pode também, você vai aqui nessa ferramenta de tesouro, recortar, CTRL X, clica. Repare que o áudio ele desaparece daqui onde ele estava, aí eu posiciono o cursor aqui aonde eu desejo, vamos dizer, aqui no final. E aí basta eu clicar nesse botão colar ou CTRL V. Aquele áudio que estava aqui, que eu selecionei, ele passa aqui para o final. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você continue acompanhando o canal, se inscreva, deixa aí um comentário, um like, para poder incentivar a eu trazer cada vez mais vídeos também sobre Audacity. Muito obrigado, até o próximo vídeo.